Música 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 Diretor Nacional de Ensino Técnico Vocacional, Sr. Fernando Mozinho Gama. Música 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 Então, a capacidade de formar os estudantes e a evidência de tudo que os estudantes preparam para a indústria. E a necessidade de a indústria, nós precisamos tomar consideração. Então, o Lílio já está hoje, através do programa, o programa Governo Rona, então, nós temos dificuldades, mas recursos, por exemplo, a professora Cirene Bema, que existia na minha escola, a minha Bema, que desde Hulu, agora já existe. Então, isso precisa aumentar o professor Cirene Bema e a área a referência, que precisa a capacitação. E o que é que nós temos que transformar com esse recurso? Nesse material, o Lílio, 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 o Lílio. Obrigado. A gente está em Itua, a União Superior de Cira, o governo de Cira, a União Superior de Cira, para que a escola precisamos aumentar com recursos para ajudar a professores da escola. Eu vou fazer a União Superior de Cira para que a escola precisamos aumentar com recursos para que a escola precisamos aumentar com recursos para que a escola precisamos aumentar com recursos para a escola. A gente está em Itua, em Um momento. Sr. Fernando, você quer explicar sobre o conceito de ensino técnico-educacional e o governo atual, como se fosse um ensalio? Você pode explicar sobre isso se você quiser, e você pode me ajudar a visitar a União Superior de Cira? Obrigado. Mais uma vez, boa noite para a telespectadores. e a minha colega já assistiu. Antes, eu fui para a escola técnica e vocacional. Quando eu fui para o governo constitucional, eu fui para o programa RASIC. Antes, eu fui para o ministério da Educação e eu fui para o plano. Eu fui para o plano estratégico de desenvolvimento nacional. Eu fui para o 2011 até o 2013. Depois, eu fui para o plano estratégico nacional de educação, eu fui para o PNES, em 2011 até o 2013. Eu fui para o plano estratégico nacional de educação e eu fui para o programa para o plano de direção da educação para cada ministério. Eu fui para o técnico vocacional. Eu fui para o governo constitucional para a educação e o programa de saúde. Eu fui para o plano deiner e se estipulou, e agora cada ministério, cada direção do Ministério da Educação tem que pular plano, mas agora em dezembro, você tem atividade. Você implementa o programa de NBIA. Agora, quando eu fui para a palavra, eu vim para o perguntar, quando tem conceito de sair da categoria atual, quando tem técnico vocacional. Então é conceito, mas né? Estudantes de escola técnico-vocacional, quando voltam, têm que fazer o bota-ruma e não morrem. Isso significa que na escola técnico-vocacional, o estudante tem que ser... Quando saíram, têm uma habilidade de rumo, têm uma esquina de rumo. Quando terminam o estudo, têm que fazer o serviço. Têm um serviço até criar um emprego ou criar um emprego. Têm um conceito básico. Agora, quando usamos uma escola para o Progresso Balloon, a senhora Satorlena escolhia, quando foi técnico-vocacional, claro, agora, o programa técnico-vocacional, o programa técnico-vocacional, agora, já se informa, o técnico-vocacional, agora, em escola, em total, são 51 escolas. Mas em escola pública, são 31 escolas. Agora, 31 escolas incluímos escola pública TOLU, escola técnico-agrícola, o Ministério da Agricultura, e ainda não se entrega mais educação. Não é bem, estamos com 31 escolas. Agora, quando a gente está nao, agora, a gente está nao, agora, a gente está nao, agora, claro, que os meus colegas, os meus colegas, os meus colegas, os meus colegas, todos os seus colegas, e todos os seus colegas, eles estão nao, agora, e, mas, o Cidado, eles estão nao, eles estão nao, programas, atividades, são, nao, o técnico-vocacional, então, o técnico-vocacional, é um programa, do plano estratégico nacional, da educação, da PNN, então, o programa técnico-voc, é Lima, 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 mas, primeiro, quando a gente fala, uma escola, um estudo, para técnico-vocacional, viável, não significa, significa que, a escola técnica, está nao, tem que ser viável, para ter condições, e a necessidade, e a necessidade, precisa sair, por exemplo, agora, está criando a política, escola-estabelecimento integrado, mas, atividades são, atividades, e, agora, focamos, a criação, encorregamento legal, para implementar, escola-técnico, escola-técnico-vocacional, sistema integrado, mas, agora, ainda, estamos esforçando, escola-técnico-integrado, escola-estabelecimento integrado, e, escola-hatne, escola-técnico-vocacional, escola-econômico-comércio, escola-hospitalidade-turismo, escola-hospitalidade-turismo, e, depois, escola-28 de novembro, quando, escola-hatne, integra-se, e, depois, centro-e, e, termos de gestão, e, simplifica. Depois, estudantes aproveitam material, por exemplo, documento, material, quadro completo, e, estudantes, mobilizam, mobilizam, para maio, para praticar cursos, e, então, subprogramma, agora, subprogramma, currículo, e, secara, e, 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 mas a gente pode fazer isso agora. Agora, a gente tem mudança, isso é normal. Mas a currícula é muito estatica, mas é dinâmica, a gente tem ajustamento permanente. Se a gente precisa agora, a gente tem mudança, mas a gente tem vantagens e desvantagens. Se vantagens é bom, é a revisão, mas se vantagens, quando a gente tem desvantagens é bom, é a reforma. Essa é normal. Quando a gente tem currícula, a currícula é implementada, mas tem que ir manual para estudantes, material pedagógico para apoiar, e o governo, desde a implementação do currícula, sempre apoiar a FATIN, mesmo que iria desafio, mas agora está desenvolvendo a FATIN, e agora está lá na FATIN. E depois, o programa todo, está acolhendo com a parte do professor. O número de professor tem que ser suficiente, e depois tem que fazer formação para o professor chegar. Agora, o Ministro da Educação, o Direção Nacional de Técnico e Técnico Vocacional, a gente tem que ir no plano, e desde o que é isso. Também tem o Instituto Nacional de Formação Educacional, que é o INFORDEP, e tem que fazer formação para o professor. Mas vemos agora, no governo política, e tem que fazer um recrutamento para os candidatos. A gente tem que fazer um recrutamento para os candidatos. A gente tem que fazer um recrutamento para os professores, e a gente tem que responder para o programa todo. Agora, o número de professor não é suficiente, mas a gente tem que fazer competências técnicas para os professores. Então, a gente tem que fazer um papel importante, e a gente tem que fazer um parceiro do CELOC. E o programa, a gente tem que fazer infraestrutura. a gente tem que fazer infraestrutura. A gente tem que fazer infraestrutura. Por exemplo, a gente tem que fazer escola, a gente tem que fazer estudos, e a gente tem que fazer estratégia para ir na escola, e a gente tem que fazer lamentações das comunidades. Então, a gente tem que fazer isso. E o último, a gente tem que fazer mobilidade do estudante. Mobilidade do estudante, tem que fazer estudantes. Quando a gente tem que fazer durante a aula de formação não disciplinar, O currículo é um componente todo, mas é sociocultural, científico, e programas produtivos, e ainda fazemos uma disciplina que não é que saíra. Prova de aprendizado profissional, ainda fazemos formação em contexto de trabalho. Formação em contexto de trabalho, ainda fazemos estágios. Então, mobilidade dos estudantes, ainda é comunicação entre escola ou empresa, ou parceiros do seu selo, para os estudantes, que o tipo de trabalho sejam ativadas em casa, sejam ativadas para o trabalho. Então, sejam ativadas no processo, sejam ativadas no processo, mas não sejam ativadas no processo. qualquer um de educação, sejam ativadas no processo, desde o trabalho do trabalho, nos escolha técnico, a menudo. Agora, o senhor, o senhor, o senhor presidente do Programa, o senhor presidente do Diretora, Eu sou o ministro do Diretor Nacional, eu sou o programa que está realizando. Eu sou o líder do Diretor. Eu sou o líder do Diretor da Escola de Tecnico e Vocacionais, eu sou o programa que respondeu para fazer necessidades. Eu sou o Departamento de Hospitáculo e Tourismos. O plano do programa é que a Escola Técnica e Vocacional é a aula e a gente tem que honesto que o plano é que a gente tem que realizar o suficiente e o máximo. A gente já iniciou a fazer um desafio para a gente fazer isso, mas a gente tem que deixar o processo de recursos para a gente fazer um trabalho e os laboratórios que existem, em particular a Escola. Mas a gente tem que fazer um plano. A gente tem que fazer uma esperança para a gente para que a gente tenha cuidado, mas ainda tem que fazer um processo para a gente fazer um facilita o processo de aprendizagem. Tiver, se torna a gente, e os estudantes que produzam, os estudantes que estão aqui, são qualificados, e também estamos aqui nesse industrial. É o desafio da escola, a escola, e a cidade, e a existência da comunidade e a cidade. A gente tem um impacto no espaço. Então, os recursos são os edificios, e também são ocupados. E também usamos as práticas. Por exemplo, na escola hospitalar, não há uma hotelaria, não praticamos lavanderia, a água e a água. Mas tem espaço para preparar para praticar. E também a comunidade de usar. Depois do programa, o meu superior Círamós tomou consideração para o ensaio dos meus Todo mundo mais, tudo bem, é que nós temos no trabalho. E quando eu falo, nós estudamos com a competência superior. Claro que a gente já fez isso, mas a gente não sabe, mas... Quando nós falamos com a escola vocacional, por exemplo, ensino é que eles estão fazendo. Agora, na escola, eu ensino em rua e em rua, a gente está falando sobre questão condição, e estamos falando sobre o café usado, mas é sobre o café usado, mas não é questão condição, o café está no nosso edifício, e o nosso edifício está fazendo o projeto, e a gente espera que a gente vai fazer o nosso diretor nacional, e a gente vai fazer o nosso lugar integrado, Então, para produzir esse tipo de turismo, eles falam que o turismo não se tornou. Então, o turismo não se tornou. Então, o turismo não se tornou. Então, o turismo não se tornou. O turismo não se tornou. Então, o turismo não se tornou. Então, o turismo não se tornou. O turismo não se tornou. Então, o turismo não se tornou. Senhor Arlindo, o diretor nacional, o programa que ele não se tornou. Então, o que você pode acompanhar? Então, o turismo não se tornou. Então, o turismo não falaram, o que ele não se tornou. O turismo não escribe o cara de tecnologia. Ele que, o turismo não faz essa situação, o turismo não faz a Nossa Senhora, o turismo não faz a produção. A torção é outra questão, o turismo é muito importante. Então, o turismo não faz uma produção. Então, o turismo, o turismo não faz uma coisa. Então, eu sou o Diretor do Rio de Janeiro e sou a esperança do Rio de Janeiro e a esperança do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao governo e ao Ministro do Rio de Janeiro e ao Secretário de Estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou o Diretor do Rio de Janeiro e ao Ministro do Rio de Janeiro e ao Ministro do Rio de Janeiro e ao Ministro do Rio de Janeiro. Então, eu sou o Diretor do Rio de Janeiro e ao Ministro do Rio de Janeiro, eu sou o Diretor do Rio de Janeiro e ao Ministro do Rio de Janeiro. Até logo, sejuta do governo do Rio de Janeiro de Janeiro e ao Ministro do Rio de Janeiro, e ao Ministro do Rio de Janeiro, higher! exper Ginza do Rio de Janeiro, aí, eu sou o Diretor do Rio de Janeiro, com certeza. Aí o erklären o progresso é qualquer uma forma atis. Então, isso é um investimento que você faz. Então, o que você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre o técnico vocacional, quando a gente tem que entregar o conceito, a gente tem que ter responsável para a gente. Então, a gente tem que ver como estudante técnico vocacional e reconhecer as habilidades. Também, a gente tem que estudar habilidades com o Ministro de Educação de RASIC e apoio a estudar. Então, a gente tem que ver como técnico vocacional, a gente tem que ver como estudar. E compensação. Significa que se não há qualidades formador, se não há implementação, qualidades implementação, facilidade equipamentos, eles precisam sermessos. Mas a gente tem que consenta e já se transformará. Mas você tem que transformar e transformar. Então, a gente tem que transformar um decreto de lei. Então, se você quer que a município tenha a ensino técnico vocacional, ou seja, se converte o ensino técnico vocacional, ou seja, se transforma automaticamente. Então, o seu jeito é o ensino técnico vocacional. Quando o diretor do ensino técnico vocacional, ele responde o ensino técnico vocacional. Então, estabelecimento ensino técnico vocacional, A condição é a condição. Primeiro, pelo menos, nós temos que ser local, STB, agricultura, nós temos que ser um espaço para praticar isso. Então, se você gostar de ser certificado para a competência, nós temos que ter habilidade. Então, nós temos que fazer isso. Agora, nós temos que ser programas. Programas, agora, nós temos que ensinar um técnico vocacional, nós temos que responder necessidade da industria, a industria da industria da industria, a presidência é a condição da industria. Então, nós temos que terá uma condição de que a gente tenha mudado. Então, na área, agora, nós temos que terá uma condição da educação, nós temos que terá uma condição de que a gente tenha que ser, uma condição de estamosmotiviz地 first, mas depois de ser, tem uma condição da gestão e continuamos e também se tornou a gente e também tem solução para a gente e também a gente continua conversar mas depois de anuncio e depois de fazer a gente vai fazer a gente Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 Por exemplo, os estudantes não registraram na escola, mas também confirmam que o ensino já está em escola, não sei o que é, então a gente vai fazer isso. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, então a gente vai preparar os estudantes prontos para o serviço. Além de prontos do serviço, a gente vai preparar para criar campo de trabalho, mesmo o volume, exemplo concreto na escola. Se a gente vai fazer isso, 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 a gente vai fazer isso. Então, muitas vezes, as pessoas não estão fazendo as coisas de inglês, então a gente vai fazer assim, mas você vai fazer isso. Por exemplo, como vocês estão com esse tipo de restaurante, isso vai fazer isso. Além disso, quando você vai fazer isso, isso vai fazer isso. Você vai fazer isso em um anos. E nós vamos fazer aquela indústria, essa da indústria, da indústria, a gente vai fazer isso. Criando campo de trabalho, mas aqui, como vemos, usamos uma ida-rua para o serviço. Redução do desemprego acontecendo. Estamos ida-ném, mas eu sou uma parte do Ministério do Sira, eu considero o ensino técnico do serviço a motocoínio, mas eu vejo legalidade da Uituã com a certificação. Estamos certificados no sistema de aula 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 de aula. Eu sou a director nacional e eu dico que a gente tem um ponto importante para que o ensino técnico do serviço a motocoínio do serviço. Então, eu acho que é muito simples. Primeiro, a gente tem que reflete a gente, que a gente tem que refletir, a qualidade. Também o esforço para o ensino no governo, e agora o serviço técnico, o Ministério da Educação, ele especifica o ensino técnico e o vocacional, e tudo é resultado. E o reconhecimento é reconhecimento. Reconhecimento, em termos de sociedade, incluímos a indústria. O resultado final do ensino o aprendizagem técnico e vocacional é a orientação para o trabalho. Então, a habilidade é pronto para o mercado de serviços, então a habilidade é criar serviços para o serviço de serviços de serviços de serviços. Então, quando a indústria o técnico, a gente tem que saber que é responsabilidade da sociedade. Então, quando a indústria a gente tem que discutir com o Ministério da Educação, então, o ensino técnico e vocacional tem que fazer o processo de acreditação. O processo de acreditação, é o certificado. Então, o ensino técnico e vocacional, o ensino técnico e vocacional, o qualidade é a sociedade. o ensino técnico e vocacional o utilização, o que é o técnico que asse 일본 o serviço de criaturas Então, quando acreditamos, a gente pode justificar a nossa sociedade. Quando a gente investe em tecnologia, a gente tem benefícios para a gente. Então, quando a gente tem a gente, a gente tem opção, a gente tem opção, a gente tem a gente com tecnologia. E também, quando a gente desenvolveu, a gente inclui mais ou menos, a gente precisa de obra de barato, ou a gente responde com o governo de investimento para a construção do Estado. Então a partir do nosso trabalho, quando a gente se tornou a fazer uma questão de segurança, então a partir do Ministério do Koso, a gente se tornou a ensino técnico e vocacional, mas tem que ter uma reflexão. Mas a sociedade tem que fazer o ensino técnico vocacional e ter uma opção segunda. Mas a qualidade do ensino técnico vocacional durante o existimento, ainda acompanha o preço e qualidade? Quando o relator estudar viabilidade, quando o ensino técnico vocacional tem que ter muito tempo. Mas a gente tem que considerar mas o que não tá escrito no lgardimento, quando a gente tiver tempo se atingir o valor. Se tivermos o valor de los resultados, as pessoas que possam fazer um aprendizagem àsaratas do aprendizagem. Quando a gente produz estudante, a gente produz estudantes e fará que os movimentos com serviços para adaptar a emprego. A gente tem que conseguir o aprendizagem e acabamos de verificar. Se o desenvolvimento do aprendizagem é assim que podemos fazer. Mas, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que determinar o investimento. Mas quando a gente tem que ver, o ETH, o técnico, o hotel e turismo, tem problema com professor. Qualificação técnica, industrial e pedagógica. Tem facilidade, tem que ser menos. Soal esse curso, o curso você vai nos responder. Esses são precisos. Então, se o acreditado, ou porque a gente tem que poder ajudar o Ministério do Educair, ou investimento, depois você tem que beviver. Então, a gente tem que aprender. Ou se você tem que ter atorado, ou se você tem que responder. Ou se você tem que responder, se você tem que responder. Ou se você tem que ter atorado o exigência. Então, a gente tem que se formar com a formador, e a gente tem que ver que o politico é que se formar com a formador, mas também a gente tem que ver a necessidade, a gente tem que ajustar o presidente, ou seja, a gente tem que ajustar o dinheiro que eu tenho. Então, a gente tem que falar, quando a gente tem que fazer o Ministério Educação, com o técnico personal, e também o acreditamento, se ajuda mudando em sociedade, ou até o técnico personal, não é opção, mas o investimento é mais efetivo e efisiente também, o técnico personal pode ajudar a economia em geral, economia, família, etc. Diretor Nacional, a minha pergunta é e a minha pergunta é e a minha resposta é que a direção disse que o resultado é o resultado de qualidades e o técnico personal, é o resultado de qualidades os estudantes interessam para o técnico vocacional, então, a primeira vez, a exposição de produtos da escola, por exemplo, quando a escola tem menos professores, estudantes, a maior parte da escola, por exemplo, a escola, a escola, a escola, a escola, e a escola, e o estudante, o que quer dizer? o que significa? o que significa? a primeira vez, a facilidade de uma aula, segundo, a escola, a escola, a importância agora, o problema não é que se resolvam, a universidade de educação, com licenciamento técnico vocacional, e o ensa, e o ensa, e a condição, você tem que produtos você tem que exposições, depois você tem que a escola, a visão, depois a princípios, valores, depois quando a escola a escola vai, depois na foto, para dar a imagina, e a escola é tecnia vocacional, e segundo, e a escola é tecnia vocacional, e a escola é tecnia vocacional, e a escola é tecnia, e tem que reforçar, equipamentos, material, material, mas é me formação para o professor para utilizar o O professor, o formador, tem a capacidade de implementar a sua prática. Agora, tem que ler a formação. Mas a formação, eu compreendi. Cada quem for depender, não foi formação do nível, tem a professora, mas tem a área geral, programa geral. Agora, por exemplo, programa produtivo e especialidade, em Fortepe, não dá, mas a coordenação, ou instituição do CELUC, para comunicação, por exemplo, índimo, ou a agência do CELUC, e a capacidade para atuar. Pela formação da pessoa, tem que ler os índimos, por exemplo, índimo. Tem que comunicar o nível da escolaridade, para estudante e técnico vocacional. O grupo 1 ainda tem que interligar, a comunicação tem que ir lá. Agora, agora, durante a área de técnico vocacional, tem que ler os índimos, a melhorar, a melhorar a coordenação, uma parte relevante, para ir ter que ler a escola de técnico vocacional, essa escola de técnico vocacional. Então, tem que ler o conceito de técnico vocacional. Técnico vocacional, não é nem se vocação não dá. Para os estudantes, se ato vai e não vai, mas tem que ler a vocação vai e não vai. Se o estudante não tem condições, lá... 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 Mas tem que ser condições, depois tem que ir apoiar na faculdade. A educação, a educação, a educação, a educação e a política, a educação, a educação, a educação e a educação, a educação e a educação e a educação. Então, a educação tem que ir com coordenação e coordenação e cooperação interligada. Isto é a qual é a acreditação. Sim. Agora, a dupla certificação, a desafio, a educação... a educação. Então, quando a educação tem que ir com a educação, a educação tem que ir com a educação e a educação. O certificado de competências vai ter estudantes, vai com a educação, Lá... É o Ministério da Educação, mas tem que ler os índimos, mas tem que fazer certificação. A legais reconhecer. Mas tem que o parceiro, depois escolares tem que desenvolver. Quando tu é certificado, o professor tem que ir a competências. Tem que ser certificado. Depois tu irá nem marcar, então tem que ser certificado. Mas estudando antes de estar certificado tem que ter acreditação. Mas não cabe muito com ele, e não tem que simplificar esse sistema. Para educação, a indivídua sai ideal para hã e não ensina. Escolha é bem condições de ir lá, então tem que avançar para acreditação para ter certificado para escolha é bem condições. Então, a escola não tem condições de estabelecer, foram certificados para o restaurante de Sira. Depois, a competição para ensinarmos melhores condições e lixo de educação, mas parceria não é isso, parceria não é isso. Escola técnico-vocacional ou secundário geral, seja a liberdade de tomate atual ou parceria, ou entidade de outro outro para desenvolver. Mas é o conhecimento e orientação geral na parte da educação, para a parte da CES e da Lina orientadora, que é a definição do Ministério. Tá bom, Diego. E eu continuo a lutar, que há um tempo que eu acho que é muito bom, e é o momento que foi a oportunidade de voltar a ser um minuto de idade, e eu tenho uma mensagem para ouvir o telespectador de Liga, e eu tenho um assunto para o Diretor. Você tem uma mensagem para conseguir? Sim. A gente, através do programa, todos nós e eu sou amyg carta, uma implementadora da escola, da ensino técnico e vocacional, nós temos uma motivação que sempre foi para nós, nós temos uma esenativa para que a comunidade estoma do Timor-Leste, como a estudante Sira, na escola técnico-vocacional. A escola técnico-vocacional está preparada para preparar o trabalho. A gente tem a capacidade de aprender para a escola técnico-vocacional, mesmo que ir com a técnica de construção de HNB, turismo, hoteleria e economia, é importante que a minha cara é que eu encorajava a Itabuotsira, que foi a importância para a escola técnica e vocacional, que foi a escola de NEMA, que eu ajudei a Itabuotsira, que eu queria criar a Itabuotsira em minha emprego, que eu ajudei a Itabuotsira para o serviço, e que eu contribuí para o desenvolvimento da Itabuotsira. Obrigado. Mensagem simples, senhora Atleta. Quando a Itabuotsira é o desenvolvimento da qualidade da obra, a nossa responsabilidade é a educação, a nossa indimunidade e a nossa ensino técnico e vocacional, mas também a Itabuotsira. e a gente tem que mobilizar a recursos para assegurar a qualidade da vida da Monde Obra. Também é importante que a gente tem que, a gente tem que governar esforço ou a gente tem que ajustar a AJA em 2025, a gente tem que aprobamos quando há uma contesta mobilidade laboral, Então, a gente tem que reconhecer a qualidade da mão de obra, quando a gente tem uma certificação de competência. Então, a gente tem que garantir a qualidade da mão de obra. A gente tem que garantir a parte que é essencial, então se consegue assegurar o pr espacio. Sãoということas em tons de luz das minhas sonhas, São samas com o tratamento do Instituto de Participação. Sãoειαis esses ditamentos em�도 roxec das empresas, para que a gente tenha entendido, por que as crianças, se ilumina a스트 prática, você pode fazer uma busca deindrucer Então, mobilização de recursos, politica, investimento, orientação e responde para a indústria. Então, a gente vai encorajar a indústria e ativulho, continuar provocação a indignidade do Ministério da Educação, incluindo o Ministério da Educação e o Ministério da Educação, e continuar com a qualidade para a indústria e responde para a indústria. Mensagem simples para você, diretor nacional, tem tempo, um minuto, por favor. Obrigado. Eu quero que você tenha encontrado a indústria, mas vou continuar. Eu quero que você tenha aprendizado a indústria para a indústria e para a indústria e para a indústria e para a indústria. Eu tenho a independência da indústria e para a indústria e para as indústrias e para a indústria. Segundo, a escola educativa foi desenvolvida para desenvolver o plano da escola, para ser importante para a escola. Depois, o Ministério da Educação foi mediador para desenvolver a escola técnica. A escola técnica vocacional foi diferente. A natureza, a implementação, a objetiva, a qual deve ser o objetivo. A técnica vocacional foi a estudar e a capacidade de fazer o serviço. A capacidade de desenvolver o desenvolvimento para desenvolver o serviço. Então, o Ministério da Educação foi criatividade para desenvolver o serviço para desenvolver o serviço. Obrigado. Obrigado, Sr. Fernando e Sr. Arlindo e Sr. Satorlin. Nós estamos disponíveis para desenvolver o serviço. Obrigado. 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 Obrigado.